Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Uma das melhores coisas da vida é poder ver e aprender coisas novas. E quem acompanha nossa série já pôde contemplar muitas diversidades e culturas que estão espalhadas pelo mundo. Como por exemplo, o Muro da Morte na Índia. Um espetáculo muito interessante e ao mesmo tempo muito perigoso. São diversos carros e motos que desafiam a física. Ou as pirâmides de terra de Rennon, na Itália, formadas ao longo de milhares de anos. E se você quer que essa série continue, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser o primeiro a assistir o vídeo. E se acomode, porque hoje vamos te mostrar 10 coisas que você verá pela primeira vez, parte 11. Embora esta imagem pareça apenas uma simples imagem panorâmica, na realidade trata-se da fotografia com a maior resolução do mundo. Conta com 365 bilhões de pixels. Só para você ter uma ideia melhor do que isso significa, a câmera traseira de um iPhone 11 tem apenas 12 megapixels. A imagem foi capturada em 2015, em Mont Blanc, e é composta por 70 mil fotos tiradas durante 15 dias. Tem tantos detalhes que você pode até apreciar a expressão dos rostos das pessoas a centenas de metros de distância. Simplesmente incrível, não? Ao ver este crânio, é fácil de deduzir que ele pertence a algum animal e pela estrutura de algum dinossauro ou algum animal pré-histórico. Só que não. Trata-se de um crânio de um hipopótamo. De fato, há alguns anos atrás, o artista C.M. Cosman causou polêmica na internet ao tirar uma foto de um crânio de hipopótamo e reconstruí-lo como se fosse um dinossauro. Isso deixou muitas dúvidas sobre os aspectos reais dos dinossauros, nos quais passamos a vida inteira acreditando. Você já escutou falar em borboletas caudas de dragão? Pois não. Talvez você não conheça, porque esses curiosos insetos são originários do sul da Ásia. E uma de suas características mais notáveis é sua cauda dividida em duas. E é por esse motivo que elas se movimentam assim. Uma beleza! Não é à toa que são consideradas uma das espécies mais belas de borboletas do mundo. É assim que um avião de combate recarrega seu combustível em pleno voo. Devido às missões da Força Aérea poder durar até nove horas, os aviões de caça precisam reabastecer seus tanques pelo menos a cada duas horas. E como não podem retornar à base para fazer isso, existe um avião especial chamado tanque que funciona como uma estação de serviço aéreo. Estas aeronaves podem transportar até 126 toneladas de combustível. E mediante a uma mangueira e uma espécie de funil, são conectados para abastecer enquanto viajam a 800 km por hora e a uma altura de 5 mil metros. Banana prata, nanica, banana terra, independente do tipo, a banana é a fruta mais popular do mundo inteiro. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem sobre essa fruta, é que as manchas que apresentam as bananas mais maduras, brilham sob a luz ultravioleta. Nossa, eu nunca poderia ter imaginado. Bom, até agora, pouco se sabe sobre o porquê da fluorescência das bananas maduras. Mas alguns pesquisadores acreditam que esta propriedade serve como um sinal para que os animais noturnos se sintam atraídos por elas e dispersem suas sementes. Basicamente um método de preservação. Definitivamente, a natureza nunca deixará de nos surpreender. E ainda falando sobre a fascinante natureza, quando as abelhas asiáticas sentem que a colmeia está sendo ameaçada por uma vespa, elas batem suas asas e levantam seu abdômen fazendo movimentos de onda. Isso faz com que a vespa fique confusa e atordoada pelo som. Sem dúvida alguma, um excelente método para se livrar de um maldito intruso. Você sabia que as lulas gigantes são os animais com os maiores olhos do mundo? Pois é, seus globos oculares chegam a medir até 30 centímetros de diâmetro. Ou seja, são maiores que uma bola de basquete. Acredita-se que este enorme molusco teve que adaptar sua visão, porque vive nas profundezas do mar, onde não há muita luz. E os olhos enormes permitem detectar facilmente e a grande distância seu alimento e inclusive os cachalotes, que são seus predadores. A primeira vista, isso parece um peixe com seu esqueleto exposto. Mas na realidade, trata-se de uma das 2.300 espécies de assídeos que existem no planeta. Se distribuem nos mares do mundo inteiro. E o mais curioso é que elas são invertebradas e inofensivas. Apesar de algumas adaptarem seu visual de forma singular para afugentar seus predadores. Os gorilas são tipicamente divididos em dois grupos. O gorila da montanha, que vive nas regiões montanhosas da África Central. E o gorila da planície, que vive nas densas florestas da África Central e Ocidental. São os maiores primatas do mundo. Um macho pode comer até 18 quilos de vegetação por dia. E se você ainda não tem uma ideia do quão grande eles são, este é um deles. Passando por um exame de rotina anual. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. E avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho